e olha só a situação começou a época de chuva no grande do sul e frio e aqui no meu trabalho o pessoal desmontou o estacionamento desmontou o telhado onde deixava a moto embaixo então agora ela vai ficar assim tomando chuva direto o que eu vou fazer para tentar evitar corrosão comprei uma lata de wd 40 né e estou fazendo o seguinte estou aplicando em todos os parafusos todos 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 para tentar evitar que enferrugem é tentar manter a moto com aspecto de zero o maior tempo possível essa é a dica que eu dou pra vocês e que sofre do mesmo problema que eu que tem que deixar a moto no relento compra uma lata de wd 40 isso aqui custa uns 40 reais 35 reais só que eu comprei quatro latas eu comprei em quantidade no mercado livre e to levrando sempre comigo então sempre que eu tenho que deixar moto no tempo eu passo por tudo os raios cuida para não pegar no disco de freio e bora tentar manter a moto quinha sempre zero essa é a dica wd 40